Música Peri conhecimento da nossa livraria capítulo Além da nossa área de cafeteria Que você poderá ler o livro enquanto toma um café com chantilly Venha para a livraria capítulo Só o conhecimento liberta E aí, Daninho Subido, beleza? E aí, cara O que você está estudando? Ah, umas coisas aqui de design gráfico Coisa boa, hein, rapaz? É, gosto de plafone, cara Mô, comi um sanduão ontem bom, viu? Ô, você falou de comida? Sério, ué? Você precisa ir lá ver, mamar? Então vai lá, Rampião Colantes Bora lá, então, partiu Música 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 Música